Milhares de venezuelanos em várias cidades do país saíram às ruas este sábado marcando 50 dias de protesto contra o regime de Nicolás Maduro. Estima-se que só em Caracas mais de 200 mil pessoas marcharam contra o presidente que não retrocede na sua proposta de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Para o líder da oposição, Henrique Capriles, estes 50 dias têm sido praticamente um massacre contra o povo da Venezuela. E assegura que no dia 50, no meio de mais opressão, há mais resistência e mais luta pela Venezuela. Os protestos degeneraram mais uma vez em confrontos entre os contestatários, os chavistas e as forças policiais. Segundo a oposição, desde 1 de abril, altura em que começaram os protestos, pelo menos 50 pessoas morreram, 1.300 ficaram feridas e cerca de duas centenas foram julgadas em tribunais militares.